E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patif, sejam muito bem-vindos ao último episódio de Envelhando Carros dessa última DLC, agora dinheiro sujo, parte 1. Estamos com o Benefactor Stirling, esse clássico, esse esportivo clássico, muito irado, gostosinho de dirigir, rápido, um ronco de motor bem bacaninha, um barulho bem legal, ele tem bastante estilo e bastante personalidade, o carro já gostei bastante dele. E agora, como a nossa série de Envelhando Carros, eu vou levar ele pra tunar, depois de tunar a gente vai provocar a polícia apenas com bombas adesivas. E se você gostar do vídeo, não esquece de avaliar, e lembrando, eu não pedi em nenhum dos outros vídeos, eu lembrei no penúltimo vídeo, na verdade, que se você não viu foi muito bom também. Para que vocês não esqueçam de avaliar a perseguição e o tuning, tá? Eu vou dar uma nota de 0 a 10 para a perseguição e para o tuning, porque esse é um clássico aqui no canal, Envelhando Carros. Se você nunca viu, cara, eu recomendo que você dê uma olhada aí pelo YouTube e procure, porque é realmente bem legal essa nossa série de Envelhando Carros. A gente pode colocar o traseiro original ou o 100 para-choque, eu vou colocar o 100, né, porque é diferente. Melhoria de motor de nível 4, escapamento, ó escapamento lateral, que da hora, eu vou colocar o de corrida, porque ficou mais bonito. Grade do radiador, a gente pode colocar com faróis quádruplos de rali, bacana. O capô, pode ser o original ou de carbono, eu vou deixar o original, eu não gosto de nada de carbono, para ser bem honesto. Faróis de xenon, ok, o kit de xenon, layout, a gente vai colocar frente, lado e atrás, com a cor, com que cor, com que cor, com que cor, com que cor, sem cor, não. A gente vai colocar a verde-lima, sim, vai ser um carro preto e verde-lima, ok, gostei já da ideia. Placa, vai ser a placa clássica, sem problema, pintura. Temos duas cores, eu quero ver o que a cor secundária afeta. Ok, apenas no capô, legal. Então, começaremos com a cor principal, um metálico preto, eu quero o preto metálico mais escuro assim, beleza. E a cor secundária vai ser o verde-lima metálico aqui no capô, para combinar com o neon, ok. Vamos ver, cadê o verde, tá ligado o que tem aqui? O verde-lima, da hora. E a gente vai na cor principal mudar o perolado e colocar um perolado que lembre o verde, né. Não quero vermelho, não quero rosa, não quero laranja, ouro, amarelo. Verde-lima, tá. Para ficar bonito, para ficar maneiro, para ficar boladão, a gente vai colocar... Ele tem Santo Antônio lá dentro e tem que colocar modificações de rali, gostei pra caralho. Spoiler, vai ter o step preso no capô que fica da hora pra caralho. Suspensão, ele rebaixa bem pouco, mas vamos mesmo assim colocar. Transmissão de corrida, para ficar maneiro. Instalação de turbo. Roda, a gente vai colocar o tipo de roda desse carro aqui, vai ser potente, acho que potente vai ficar legal. Ou esportivo. Esportivo deve ter uma aparência mais clássica. A original dele é bonita, eu gosto da original dele, mas a gente vai mudar mesmo assim. Principalmente porque eu quero colocar a cor verde-lima. Pois é, são poucas as vezes que a gente faz essa junção aqui, mas eu gosto pra caralho dela. Janela com fumei escurão para ficar bonito. E temos aqui mais um carrinho. Olha, mano, fica muito... O carro é bem da hora, tá. Esse carro é bem bonito mesmo, assim. Então fica a dica aí de ser um carro legal. E agora vamos ver se ele tunadão vai fazer realmente bastante diferença aí na pilotagem. Ele perdeu um pouco da estabilidade e tals. O barulho ficou um pouco mais legal. Deixa eu já equipar a bombinha aqui. E a gente já vai se direcionar para a avenida que eu quero fazer a perseguição. Porque ele, como ele é um carro rápido, eu acho que vai ser legal a gente realmente pegar bastante velocidade aí pra testar o veículo, né? Deixa eu dar a voltinha por fora aqui. Mano, ele é legal. O Ronca é bacana. Dá pra dirigir legal. Isso que eu tô dirigindo, como sempre, pelo teclado. E eu não sou bom dirigindo as coisas no teclado, né? No controle eu sou ruim já. No teclado eu sou péssimo. Mas vai dar pra brincar. Vai dar pra brincar. Até porque agora vocês vão conseguir curtir cada detalhezinho do carro em 60 frames aí. Numa qualidade realmente bem agradável aos olhos dos senhores. Eu estou atropelando inocentes e achar a avenida que é bom nada, né? É pra lá que eu preciso ir, ó. Eu preciso ir naquela avenidinha ali. Deixa eu me posicionar. Acho que por aqui dá pra fazer um cortezinho de caminho, hein? Vamos ver, ó. Se eu me jogar mais ou menos aqui na terra, sim. Vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda. Vai! Deu. Deu merda. Tá, daqui a pouco eu acho uma brecha. Eita porra. Quanto é caralho. Ah, ele tem negócio de rali, né? Então tem que servir pra andar na terra esse carro aqui. Vai, 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 vai. Porra, consegui. Ok. Que comece a provocação, né? Ok, já errei a primeira bomba. Vou dar uma enrolada. Já agora ele dá mais na frente. Já explode a galera. Explodiu o primeiro carrinho. A polícia daqui a pouco vai me panzinar. Ok, explodimos mais dois. Inclusive um motorzinho ali pegando fumaça. Foi uma bomba bem explodida aquela ali, hein? Ai, que dó. Aquele ali deu dó dele. Aquele ali também deu dó. Eita, cuzão! Eita! Beleza! Caí no sentido oposto. Vamos continuar. Estamos voltando para Los Santos. Cadê a polícia no meu pé? Não tô vendo a polícia no meu pé. Vem, policia! Vem, policia! Vem, policia! Ok. Ai! Veio. Brequei. Ih, caralho! Cadê a bomba? Uou! Eu joguei, mas não tinha certeza que ela tinha colado. Ela não apareceu. Quase peguei fogo. Obrigado, amigo. Você me salvou. Obrigado, viu? É nóis. Tá. Agora a polícia já vai começar a vir na minha direção. Agora já dá para fazer assim, ó. Arremesso de bomba. Nossa Senhora, velho! Sou muito explodidor de polícia, rapaz. Me respeita. Olha aqui, ó. Eita, cuzão! Eita, cuzão! Já foi todo mundo pelos ares ali também, senhores. E agora, bora focar na meta. Já tá com quatro estrelas. A meta, como sempre, acho que vocês estão ligados qual que é. Derrubar o helicóptero na bomba adesiva, certo? Ele tá vindo ali. Ele tá ali planando. A gente vai ficar ali. A gente vai ficar aqui, ó. Só provocando, né? Vem, vem, bonitinho. Vem. Tamo perto de montanha. Isso aqui pode me ajudar. Ele precisa baixar para me ajudar mesmo, né? Calmou, calmou. O carro é da hora para caralho. O carro é pequenininho, então eles não vão me acertar tiro com tanta facilidade. E a polícia agora se aproximou. Demorou. Preciso pegar um pouco de velocidade. Me jogar aqui assim, ó. Uou! Bomba! Puta que pariu. Ele não tá levantando a mão o suficiente. O que eu fiz? Ah, galera, não deu, pessoal. Mas finalizamos com uma cena bem bonita aí. Se você gostou desse vídeo, se você gostou demais desse Veneno no Carro, não esquece de deixar o seu joinha, o seu favorito. Tô muito feliz de ter voltado com essa série aí, um marco aqui no canal. E se você gostou, não esquece de compartilhar, além de deixar a sua variação aí nos comentários. Pessoal, muito obrigado. Teremos muito mais coisa aqui no canal ainda. Então fiquem de olho. Um abraço do Patoff. Até a próxima. E valeu! Um abraço do Patoff.